Não consigo ser tão informal. Já fui, mas a belice me deixou mais formal. Eu quero agradecer formalmente à Ordem dos Advogados do Brasil o honroso convite, o envaidecedor convite de aqui me manifestar. Estender esse agradecimento à Federação do Comércio do Estado de São Paulo, ao Conselho Superior de Direito da Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Agradeço também a presença de diversos colegas juízes do Tribunal de Impostos e Testes de São Paulo que vêm aqui nos prestigiar e isso muito nos envaidece. Agradeço também a presença de autoridades formandárias, em particular a coordenadora adjunta da Administração Tributária do Estado de São Paulo. e agradeço antecipadamente, a priori, a paciência que os senhores vão me dispensar. Há alguns, ou mais de um, que aqui me conhece, em particular meu querido presidente do Tribunal de Impostos e Testes de São Paulo, que sabe que eu não gosto de falar sem tato, é que aqui eu não tenho espaço. Eu sou, segundo os meus anúncios dizem, um professor bailariano. Conquanto não adepto da escola peripatética, da escola grega, eu costumo falar de pé, me movimentando, e tenho recebido, tenho até ex-alunos aqui, recebido alguns frutos didáticos em função disso. Mas aqui não vai ser possível. Vamos enfrentar. Vamos enfrentar um tema em relação ao qual eu vou ser o mais descritivo possível e o menos axiológico possível. As manifestações axiológicas são sempre manifestações que levam a... debate, às vezes, desnecessário. Enquanto que as manifestações descritivas, elas são mais cirúrgicas, bem mais ao gosto do nosso querido vice-presidente, o doutor Antônio Augusto, que a par de jurista é médico. O que vamos falar? Vamos falar do recurso ápice do processo administrativo tributário estadual. Vamos falar alguma coisa do contrário. Vamos falar alguma coisa sobre a reforma dos julgados administrativos, o seu... o conteúdo desse apelo, o seu alcance e a sua eficácia. Uma forma de visualizar mais claramente isso é fazer o cotejo entre o regime anterior da Lei nº 10.941, de 2001, e o regime atual da Lei nº 3.457, de 2009. A matéria era tratada no artigo 63, 64 e 65, cujos enunciados estão ali postos na lei anterior, e hoje, na lei atual, é tratada nos artigos 50 e 51. São anunciados. A primeira consideração que se impõe é sobre a evidente diferenciação do âmbito do chamado pedido de reforma de julgado na legislação anterior e no regime normativo autual. No regime anterior, o cabimento do pedido de reforma de julgado estava restrito a se buscar a reforma das decisões contrárias à fazenda pública e tivessem sido prolatadas pelas então instaladas e existentes câmaras reunidas no Tribunal de Imposto de Itália de São Paulo, compostas por 48 juízes, então, com o quórum de instalação de trabalho de 36 julgadores, decisões estas que, para ensejar o cabimento do pedido de reforma de julgado, deveriam, cumulativamente, ter sido tomadas, quando menos, pelo número de 24 a 36 dos integrantes do órgão, isto dependendo da quantidade dos membros presentes à sessão deliberativa, e mais, cumulativamente, com substanciar a interpretação da legislação tributária em seu sentido mais largo, em seu sentido mais lato, que fosse divergente daquela adotada pelos tribunais judiciários. Este era o espectro do pedido de reforma de julgado no regime da legislação anterior. Quando, e a história registra, nós não tivemos nenhum provido pelas então câmaras reunidas do Tribunal de Imposto de Itália de São Paulo. Nenhum. Históricamente. Já no regime atual, o quadro normativo é distinto. Vejamos. A gente verifica de pronto que é mais largo, mais amplo, o espectro das decisões atacadas pelo pedido de reforma de julgado. O pressuposto, primeiro, é que elas sejam contrárias à fazenda pública e que sejam, por decorrência do sistema, sistematicamente irrecorríveis. Nesse conjunto de julgados, está incluída, pela condição de irrecorribilidade, a decisão do delegado tributário de julgamento, que, na apreciação de um recurso ex-ofício, em processo cujo débito fiscal exigido não seja superou a 5 mil ofespes, negar-lhe provimento. É esta uma decisão impassível de recurso. Outra situação imaginável, talvez com um pouco mais de esforço, e beirando ao que o doutor Antônio Augusto tangenciou sobre o recurso especial, é a seguinte. A decisão de uma das câmaras julgadoras do TIT, contrária à fazenda pública, que representou o leading case sobre matéria de direito em relação à qual, ainda não tem ocorrido nenhum outro julgamento que sirva como paradigma para que a fazenda pública possa intentar recurso especial dirigido à Câmara Superior do Tribunal. buscando a sua reforma pela via, vamos dizer, comum, que seria a via da uniformização, da pacificação jurisprudencial. Esta decisão também é terminativa ou não passível de recursos. a esses casos vão se somar todas as decisões da Câmara Superior, contrárias à fazenda pública, qualquer que tenha sido o resultado numérico do seu julgamento, que será tomado pela maioria de votos dos juízes presentes, com um quórum mínimo de dois julgadores e com a composição plena sendo de dezesseis juízes. Senhoras e senhores, todas essas são ou serão decisões consideradas como terminativas do processo administrativo tributário paulista, isto escoado o prazo de trinta dias da sua intimação, lapso, durante o qual elas poderão ser objeto de um pedido de retificação de julgado, se eventualmente maculadas estiverem por erro de fato. Então, nota-se que o conjunto de decisões atacáveis, passíveis de serem objulgadas pelo pedido de reforma de julgado foi alargado, foi estendido. no regime anterior, só aquelas especialíssimas decisões de câmaras reunidas tomadas por mais de dois terços dos juízes presentes com o quórum de instalação de trinta e seis juízes é que podiam ser objeto do pedido de reforma de julgado. Hoje não, hoje nós temos como eu fiz evidência conjunto mais largo. Muito bem, ao pressuposto da definitividade das decisões, devem ser adicionadas uma ou outra das condições postas nos incisos um e dois do artigo 50 da lei 13.457, 2009. Em outras palavras, para que se possa cogitar do pedido de reforma de julgado, deverão existir, em primeiro, decisões terminativas que, a uma, tenham afastado a aplicação de lei ao argumento de sua inconstitucionalidade, salvo se o vício tenha sido proclamado em ação direta na inconstitucionalidade ou se no controle incidental, desde que tenha o cenário federal suspenso à execução do ato normativo. Em segundo, a decisão terminativa contrária à fazenda pública será aquela que tenha assumido interpretação da legislação tributária que seja divergente daquela adotada pelos chamados tribunais judiciários. A primeira das condições de cabimento do pedido de reforma julgado produz uma implicação necessária do próprio subsistema do processo administrativo tributário paulista. Com efeito, a lei 13.457 de 2009, no capo do seu artigo 28, veda, proíbe, opsta a não aplicação da lei ao pretexto da sua inconstitucionalidade com as ressalvas que eu acabei de referir. Temos nós particularmente restrições à sua dimensão da norma, focando em particular as situações que não são tão incomuns em que o Supremo Tribunal Federal, a Magna Corte, decide incidênto tanto e irrecorrivelmente pela invalidade de uma norma da legislação infraconstitucional e, não obstante, permeia largo tempo até que seja essa norma expelida do sistema por ato do poder legislativo. E aí se indaga, eu indago aos senhores, indago aos colegas também, qual o destino dos grandes tributários que nelas tenham lastro, nelas tenham estopo, que do berço delas tenha nascido? A resposta é autológica, como diria o professor Paulo de Maris Carvalho. E a viúva, a sociedade é a que vai pagar o preço da sucumbência. Todavia, eu estou fazendo isso de lege perenda, a realidade que se cuida de norma válida e eficaz que tem produzido seus regulares efeitos, não se registrando até então nenhum pedido de reforma de julgado com essa motivação. Isto é, até agora não se registra um pedido de reforma de julgado de uma decisão que tenha deixado de aplicar a legislação paulista por força de sua suposta inconstitucionalidade. de outro lado, a segunda das condições de pertenência do pedido de reforma de julgado vai ter sua significação alcançada num exame mais largo, mais analítico. Inicialmente, é de se indagar qual é a extensão do conjunto de normas de legislação tributária cuja interpretação adotada em julgamento administrativo possa, quando contrário àquela assumida pelos tribunais judiciários, dar aso ao pedido de reforma de julgado. Muito bem, reflitamos, considerando a impossibilidade de se debater a constitucionalidade de norma legal dentro do processo administrativo tributário, entendemos que seja esse conjunto legislação tributária, o somatório de todas as disposições da legislação complementar sobre os tributos estaduais, e aí vai o ICMS e os demais tributos, e das próprias regras da legislação ordinária que tenham o mesmo objeto. Isto é, legislação tributária para efeito de reforma de julgado. Pergunta-se a seguir, sobre como se deve compreender a expressão tribunais judiciários, ou seja, quais órgãos cuja jurisprudência se contrariara pela interpretação conferida à legislação tributária pelos julgadores administrativos, pode dar respaldo ao pedido de reforma de julgado. Nesse ponto, nós somos de opinião que somente quando se tratar de confronto interpretativo com a linha jurisprudencial do Egrés Superior Tribunal de Justiça é que se poderá cogitar o tal remédio processual. Com efeito, é possível imaginar que no âmbito do julgamento administrativo adote-se postura decisória sobre certa questão de direito derivada da aplicação em concreto da legislação complementar ou da legislação ordinária paulista que seja discrepante, dissonante de julgar do Egrés Superior do Egrés Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre a mesma matéria, cuidando-se entretanto de matéria ainda não pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal de Impostos de Taxas poderá estar decidindo contrariamente ao que decide o Tribunal de Justiça de São Paulo sobre uma questão de direito que ainda não está pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nós aí teremos, eu indago, dissonância com jurisprudência de tribunal judiciário que enseje o pedido de reforma de um gato, no meu entender, não, sob a nossa ótica e, olha, a coloco com reserva dada a volatilidade da jurisprudência, mesmo dos tribunais superiores, sob a nossa ótica por jurisprudência afirmada no Superior Tribunal de Justiça que viabiliza a interposição do pedido de reforma de julgado, estará, quando menos, a decisão da Corte Federal tomada nos termos do artigo 543-C para o sucesso do Código de Processo Civil, ressaltando que, como é consabido, há volatilidade e ela não tem efeito vinculante. Impossível nós deixarmos em branco a substancial modificação introduzida pela nova legislação em relação ao prazo decadencial para a proposta do pedido de reforma de julgado, que anteriormente era de dois anos da data da aprovação do julgado reformando, sendo certo que essa possibilidade se extinguiria por óbvio com a inscrição do respectivo débito em dívida ativa. Isso é o que dispunha o artigo 63, parágrafo 2, ou dispunha o artigo 63, parágrafo 2, da lei 10.941 de 2001. Hoje, sob a égide da lei 13.457 de 2009, isso nós vemos no capítulo do artigo 50, o prazo para a interposição do pedido de reforma de julgado é de 60 dias, contados da ciência da decisão que se pretende objulgar. Essa providência vem claramente restringir o espectro da insegurança jurídica que assoma a todos os sujeitos passivos que são vencedores parcial ou integralmente dentro do processo administrativo tributário paulista. esta redução do prazo para que se entente o pedido de reforma de julgado realmente foi uma medida bastante saudável no sentido de se minimizar a insegurança jurídica reduzindo-a substancialmente. eu já vou finalizando mais cinco minutos. Quanto a utilização prática do pedido de reforma de julgado é de se ponderar que ela encontra limite dentro da própria estrutura em que está arquitetado o sistema processual. Trata-se de apelo que por definição envolve matéria puramente de direito cujo deslinde quase que necessariamente é submetido ao crivo da Câmara Superior do Tribunal de Impostos e Taxas órgão de composição paritária sendo muito raras as situações objetivas que possam ser por ele atacadas. Eu vejo restrito o universo das situações que possam ser atacadas por um pedido de reforma de julgado. porque nós estamos dentro de um tribunal paritário que quando se chega a decisões particularmente na sua Câmara Superior nós estamos se não com o bom direito estamos próximos a esse bom direito estamos próximos de um concesso. Tanto isso é verdadeiro que até então somente as questões relativas à contagem do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário do ICMS mais precisamente quando o sujeito passivo se apropria das parcelas do imposto dadas como creditadas indevidamente pela fiscalização ou quando procede com dolo fraude ou simulação é que tem sido suscitada em pedido de reforma de julgado pela fazenda pública que busca a aplicação para o caso da regra do artigo 173 inciso 1 do Código Tributário Nacional ao invés da norma do artigo 150 para o 4º do códex isso é o argumento de que já existiria jurisprudência afirmada no STJ em sentido contrário à postura antes assumida pela própria Câmara Superior do TIT os pleitos têm sido conhecidos e providos por larga maioria de votos quixotescamente vencidos o senhor sujeito e esse que vos fala restabelecendo os créditos tributários total ou parcialmente extintos pelo plenário então veja dentro do universo todo do ICMS de todas as questões que podem e são desenvolvidas debatidas na aplicação da legislação do imposto nós temos apenas uma que ensejou pedido de reforma de julgado de parte da fazenda pública vou concluir pessoalmente nós temos posição favorável aqui uma manifestação de juízo exológica a possibilidade de reforma de julgados nas hipóteses legais isso porque é pública a nossa ideia é acerca da inviabilidade de revisão pelo poder judiciário por iniciativa da fazenda pública das decisões terminativas do processo administrativo contrárias ao erário repito fomos axiologicamente favoráveis à possibilidade desse recurso por quê? porque sustentamos a definitividade das decisões terminativas contrárias à fazenda pública e a sua irrevisibilidade a impossibilidade da sua revisão pelo poder judiciário é de se acentuar nesse contexto que o projeto de lei o projeto da lei atual 13.457 enviado pelo então secretário de negócios da fazenda ao senhor governador do estado e por esse assembleia legislativa previa cabalmente a impossibilidade de a fazenda faulista vencida no debate administrativo vir a contestar judicialmente a decisão final do feito desenvolvido em seu próprio seio daí a motivação lógica e jurídica do cabimento em situações excepcionais do pedido da reforma de julgado minimizada a insegurança jurídica gerada pela sua potencial interposição pelo fisco visto pela correta redução do prazo para o seu manejo acreditamos que ela é a reforma dos julgados um remédio hábil para a proteção do interesse público muito obrigado infeliz acreditamos adicionamos as 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 as